Ela me agarrou, me beijou, me virou devoção Ela me levou, me usou, me deixou desse chão Tentar fugir não é omissão Paralisa qualquer outro alcance da sua visão Simples assim, quando ela tá afim Aponta o tempo, esconde e dessa vez caiu em mim Ela me agarrou, me beijou, me virou devoção Ela me levou, me usou, me deixou desse chão Fica o perfume, fica o sabor O desejo exalado, impregnado no suor Fica o vazio, fica o dopor Estado catatônico, morrendo de amor E nem sabe quantos corações dilacerados Foram deixar-nos pra trás Só se sabe que é uma doença Sedutora, predadora De apetite de morais Tentar fugir não é omissão Paralisa qualquer outro alcance da sua visão Simples assim, quando ela tá afim Aponta o tempo, esconde e dessa vez caiu em mim Fica o perfume, fica o dopor Fica o perfume, fica o sabor O desejo exalado, impregnado no suor Fica o vazio, fica o dopor Estado catatônico, morrendo de amor Ela me agarrou, me beijou, me usou, me deixou desse chão Ela me agarrou, me beijou, me virou de moça Ela me agarrou, me usou, me deixou desse chão Ela me agarrou, me beijou, me deixou desse chão Ela me agarrou, me beijou, me deixou desse chão Ela me agarrou, me deixou desse chão Ela me agarrou, me deixou desse chão